Sejam muito bem-vindos ao Anime Friends 2023. Vem comigo ver como é que foi esse super evento. Música Bem, rapaziada. Essa é a minha primeira vez aqui no Anime Friends. Pra quem não sabe, né? Só pra dar uma contextualização pra vocês. Quando eu era adolescente, obviamente, isso faz mais de 20 anos, infelizmente. Facilita pros velhos, filha da... Eu costumava ir muito a eventos de anime, né? Lá na minha cidade onde eu morava, que era Duque de Caxias. E, cara, isso me ajudou muito, assim, a formar, né? Como nerd, ou como o pessoal chama hoje de otaku. Principalmente porque tinha sempre muito evento de cartinha, né? Sempre tinha campeonato de Magic, sempre tinha muita troca de cartas. Isso me ajudou muito a entrar de cabeça nesse mundo, né? Nesse vício. E, cara, sempre teve uma coisa que foi muito legal pra mim, né? Na minha adolescência. É que nesses eventos, na época, como a gente não tinha tão acesso fácil às mídias e outras coisas. Era onde eu conseguia ver, por exemplo, alguns filmes que passavam, né? Nas salas, né? Desses eventos. Acesso também aos CDs com as músicas. E é uma coisa que eu sempre gostei muito cedo, né? Me apaixonei muito cedo. Foi pelas músicas de anime. Tanto que hoje eu tô aqui, hoje é o último dia, domingo. Eu vim uns quatro dias, né? Mas eu fiz questão de vim hoje, domingo, cansado. Muito pra ver o flow, né? Uma banda de anime, uma das minhas bandas favoritas. Talvez a minha segunda banda favorita. Só perdendo pro ASEAN KUNG-FU GENERATION. Hoje vai ser o melhor do que que eu tenho. E aí? E eu tive muita sorte que logo na entrada do evento, quando eu cheguei, os caras estavam tirando foto do lado de fora. E eu consegui falar com os caras, né? Eu tô dando uma volta pra vocês terem uma noção da dimensão. Porque eu, particularmente, não esperava que o evento fosse tão grande assim. Eu tô aqui já rodando alguns minutos, né? O evento, cara, é... Do que eu conhecia, do que eu imaginava de evento de anime, eu já esperava algumas coisas. Como muitas lojas vendendo coisas de anime, obviamente. Action figures. Muitas lojas de mangá, né? Mangás que até... Mangás bem antigos, que eu não esperava encontrar aqui. Então, tem uma questão de colecionismo também muito grande. Um Artist's LA gigantesco, assim, absurdamente enorme. Eu acho que, cara, assim, sem querer fazer comparação, né? Porque também acho que comparar também é... Mas, assim, batendo de frente, assim, talvez até maior do que o Artist's LA da CCXP, por exemplo. E nessa mesma comparação também, cara, muito cosplay, muito cosplay. De todos os níveis diferentes, saca? Cosplay, cara, super profissional. Cosplays mais aqueles de armário. Mas a galera, cara, muito assim, se divertindo, passeando. Eu senti uma coisa que foi incrível até agora. Que é justamente a galera... Muito família, muita família. Um casal de amigos meus veio no dia anterior. Conseguiram tirar uma foto com uma família, né? Que tava de pai versus family. Com a criancinha de Annie, o pai e a mãe vestidos também. Com os dois personagens. E, cara, isso é incrível, né? Porque você vê que um evento desse aqui, cara, ele vai tá atingindo tanto as crianças, né? Que curtem, né? Os desenhos animados, etc. Mas também muitos adultos, cara. Que, como eu, por exemplo, você vê que teve stand mostrando ali uns tokusatsu, né? Umas máscaras, uns capacetes, no caso, né? Também umas roupas completas de tokusatsu. Então, cara, eu me senti realmente, assim, muito surpreso. Uma grata surpresa com esse evento. Esse evento é um evento que tá bem grande. E eles dividiram bem, espalharam bem as atrações. Então, teve concurso de cosplay todos os dias, num palco gigantesco. Teve também meet and greet, teve palestra, teve várias coisas muito fodas, né? E também, cara, teve aquilo que a galera curte, o que é ter, tipo, atrações pra poder participar, né? Brincadeiras, enfim, ativações em lojas e estandes. E uma das coisas que eu não posso deixar de falar, né? Foram as duas ativações das minhas parceiraças aqui do canal. A Epic Games esteve aqui no Anime Friends com um stand gigantesco. Eles vieram junto com a Epic Games Santos e aí eles trouxeram muito Funko Pop, muito Funko Pop. Eu fiquei desesperado com o tanto Funko Pop que eles trouxeram. E também, obviamente, Card Games, né? E eles estão trazendo aqui, pela primeira vez, o One Piece, né? Que tá estreando. Se vocês quiserem ver vídeo de One Piece aqui no canal do Card Game, tá, galera? Obviamente. Deixa nos comentários que eu quero saber aí se eu trago ou não pra vocês. Mentira, eu vou trazer de qualquer jeito porque eu tô muito curioso pra aprender, né? Cara, tô aqui agora passando do lado, né? Da Artisala e junto com a área de alimentação que também tá gigantesca. Então, eu acho que não foi um problema pra ninguém, né? Vocês vão ver o barulho aumentando um pouquinho aqui agora porque a gente tá chegando na área dos shows que é onde eu vou entrar daqui a pouquinho. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do show do Flow, né? Como eu falei, uma das minhas bandas favoritas aí de J-Rock. E além da Epic que veio com o stand incrível, teve demonstração, teve jogo, teve torneio de card game aqui. O pessoal da Redragon também esteve aí, né? Redragon Brasil, parceiraço do nosso canal aí já há quase um ano. Eles trouxeram um stand com Just Dance, desafios de Just Dance, concursos, torneios também. E tava muito bacana porque assim, eu vi os quatro dias e todos os quatro dias o stand deles estava absolutamente lotado, lotado, né? E fora isso também, do que mais que eu vi foi algumas lojas também com produtos japoneses, né? Vendendo coisas da cultura oriental, japonesa aqui também. Não só se limitando à questão de animes e mangás, etc e tal, né? De desenho animado. Então assim, cara, eu tô muito feliz, de verdade. Eu tô muito feliz de ter conseguido vir aqui assistir, né? Passear pela feira. Quatro dias, vi bastante coisa diferente, muito indiferente. Hoje a feira tá lotadíssima. A gente teve o stand também da própria... Meu Deus, eu vou pro outro lado porque tá muito alto aqui o som. Teve o stand também da Team Liquid, né? Cara, Team Liquid tem uma parceria aí absurda com o Naruto, né? Tinha coisas muito lindas. Eu fiquei absurdamente, cara, tentado a comprar as coisas da Team Liquid. Mas não comprei. Tava um pouquinho caro, né? Um pouquinho não. Tava bastante caro. Mas se eu tivesse dinheiro, com certeza eu teria comprado porque as roupas estavam muito, muito, muito fodas. E além disso, cara, eu acho que é uma feira que tem tudo pra continuar crescendo, sabe? Cada vez mais. Eu vim com muito medo de achar que eu não ia curtir porque tem muitos anos que eu não assisto anime como eu assistia quando eu era adolescente. Inclusive voltei a assistir alguns recentemente agora por causa da feira, sim. Estou falando de você, Jujutsu Kaisen. Comecei a assistir. Estou falando até em japonês, né? O nome dos animes. Coisa de otaku true. Então eu estou virando, voltando a virar um otaku true. Beleza. E, cara, eu com certeza voltaria nos próximos anos aqui. E eu, na verdade, assim, não só quero voltar na feira, como quero torcer muito pra feira crescer aí cada vez mais, né? Olha aí, ó, bastante espaço aqui de ativação, o pessoal jogando do meu lado, nas minhas costas aqui. E do meu outro lado tendo palestra ali atrás, ó. Cara, incrível, assim, de verdade. Estou muito feliz com essa feira. E queria saber se vocês, se alguém de vocês está assistindo veio, o que vocês acharam, se vocês curtiram, o que vocês acham que pode melhorar. Deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se vocês não vieram, né? Se vocês gostariam de vir algum ano, né? Conhecer. Acho que pra quem curte anime, pra quem curte nem que seja um pouquinho desse mundo, acho que vocês vão gostar demais, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vlogzinho passeando aqui pela feira. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Obviamente, deixa o likezinho. E se vocês vieram aqui no canal, vieram por causa do Anime Friends e não por causa dos card games, pô, se inscreve aí. Tenta dar uma chance aí pro canal, conhecer melhor aí o nosso trabalho. E se você curtir, fique, né? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.